Eu acho difícil, Tiago, não estou dizendo que você disse isso, mas eu acho difícil porque se o presidente não dialoga é porque ele está fechado. Se o presidente começa a dialogar é porque ele está voltando à velha política e fazendo negociações. São coisas diferentes. É importante que esse diálogo exista. Isso é da política e o presidente não consegue governar sozinho. E você é testemunha, eu sempre preguei isso aqui. Sente e conversa. Então, tudo que ele diz, eu tenho essa sensação, sempre é um pouco recebido da forma mais negativa, exaltando-se aspectos pontuais, tirando a fala do presidente de um contexto. A oposição faz isso, faz parte da oposição. Sim, é democrático. Exatamente por isso, o presidente também vem modulando a sua atuação, vem provavelmente ouvindo os seus conselheiros, os seus ministros e tentando restabelecer novos diálogos. O cargo do executivo é um cargo novo. Ser presidente da república certamente traz desafios que, por mais que estejamos preparados, a gente não consegue imaginar. Estamos vendo aí o ministro da saúde, que é um técnico, enfrentando uma série de dificuldades justamente pelos desafios da ocupação pública. Eu acho importantíssimo, acho louvável. O presidente é uma pessoa absolutamente espontânea. Ele fala o que pensa, às vezes até se excede, em outras ele é mal interpretado, mas ele é absolutamente transparente. Ele traz essa proposta de uma nova política. Ele exalta, e eu gosto muito, quando ele exalta o Brasil, quando ele exalta a democracia, quando ele exalta o poder do povo. Ele é um presidente que não tem medo de sair do gabinete, de ir às ruas, de conversar com as pessoas e ser muito bem recebido. Ele traz uma proposta de nova política, consegue implementar algumas de suas ideias e outras ideias, outras proposições são rejeitadas. E isso é natural, é da gestão.